Mano Menezes, comemora sua primeira vitória, após seu retorno ao Timão. Veja a coletiva do técnico corintiano, após o jogo. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal. Mano, Flávio Santos, Sport TV. Gostaria que você falasse da primeira vitória, que o time agora respira um pouquinho, a primeira vitória do seu comando, nessa volta, e falar um pouquinho do jogo. Você voltou do intervalo e até me disse, eu pedi para manter a mesma intensidade, para ir para cima, para buscar o gol e sair aqui com a vitória. Boa noite a todos. A gente esperava um jogo difícil, como foi o jogo. Acho que o Cuiabá iniciou um pouco melhor do que a gente, com pressão, com bola cruzada na área. É uma característica do Cuiabá, é a quarta equipe que mais cruza a bola na área, tem bons cabeceadores, preenche bem a área, chega com liberdade pelos lados. Então, a gente tinha que ter alguns cuidados. O início foi um pouquinho difícil para a gente. Penso que depois passamos a controlar o jogo. Não seria um jogo de muitas oportunidades. Certamente não seria um jogo de muitas oportunidades. O jogo é tenso, o jogo vale muito, né? E nessa hora você começa a pensar nas consequências e a equipe tinha que ser madura para o jogo. Eu escolhi os jogadores, na sua maioria, os jogadores bem rodados, acostumados a passar por situações como essas, em momentos de pressão. E a gente conseguiu entregar um jogo muito competitivo, que era o que a gente queria fazer, e lutar pela vitória até o fim. E numa dessas bolas, como às vezes você pode tomar o gol, você faz. Conseguimos fazer. Segundo tempo, voltamos, também voltamos bem. Logo depois o Cuiabá retomou e teve um momento de pressão. A gente sustentou bem. Defensivamente, eu acho que a nossa equipe já se posicionou melhor. Fazia tempo que a gente não encerrava um jogo sem tomar gols. Isso também vale bastante. Então saímos felizes daqui porque precisávamos vencer. Penso que entendemos como deveríamos jogar o jogo. Nos mantivemos organizados na maior parte do tempo, com raras exceções. Então é por isso que a gente leva os três pontos dessa vez. Mano, aqui? Primeira vitória. Acho que a equipe já vinha de dois empates. Dois empates, um contra... Três, né? Um contra o Flamengo, outro contra o Fluminense e o do América. Já estava na hora. Eu tenho uma tese que defendo sempre que a gente passa um tempo com alguma dificuldade, a gente logo se preocupa em querer ganhar. Eu acho que primeiro tem que estancar as derrotas. Estancamos, paramos, solidificamos um pouquinho, vamos ganhando confiança. Essa é uma vitória importante para nós confiarmos na capacidade que temos de voltar a crescer. Não está tudo maravilhoso, não é algo de empolgação, porque não é hora de empolgação, mas é algo que agrega muito em termos de confiança nessa hora para a equipe voltar a entregar um futebol constante, competitivo e sólido, como sempre foi a característica do Corinthians. Mano, boa noite, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Você comentou que fez algumas opções para os jogadores mais experientes pelo momento do Corinthians, mas na lateral direita você optou por um mais novo, que é o Bruno Mendes. Se essa opção foi mais para conter uma marcação por aquele lado e no primeiro tempo o Corinthians teve algum espaço, trabalhou bem por aquele lado direito. Se você cogitou voltar imediatamente com o Fagner para explorar essa oportunidade e por que a opção do Bruno Mendes no começo? Obrigado. A gente assistiu alguns jogos, os últimos jogos do Cuiabá, vimos que no jogo passado o Antônio colocou o Pita pela esquerda, que é um jogador mais de força física, então a gente entendia que Bruno Mendes era uma boa possibilidade para dar segurança e por isso que Juliano, um destro, foi fazer o movimento pela direita para, como meia, se tivesse que fazer profundidade na frente do Bruno também teria capacidade de fazer profundidade, né? Mas na verdade o que nós pensávamos para o jogo, que eu achei que funcionou melhor no primeiro tempo, que é Juliano atrair o lateral esquerdo do adversário, para Yuri Alberto fazer a profundidade, porque é um jogador que tem essa característica e por quatro, cinco vezes fizemos o movimento correto e fizemos a jogada, né? Pois vamos ter que melhorar o acabamento, o preenchimento de área, é uma evolução natural, a gente, acredito eu, né? E com um mês de trabalho, com talvez aí 15 sessões de treinamento, é natural que a gente oscile, que de vez em quando as coisas ainda não funcionem tão bem, mas também temos que saber que no momento da oscilação temos que ser maduro como equipe. Os adversários vão ter seus momentos, né? Mas a gente tem que suportar como suportou hoje, que me deixa contente. Uma outra pergunta, já avisando o jogo de domingo, né? Você falou na coletiva do fim de semana, o América deu 10 metros de espaço nas costas da marcação, provavelmente deve ser isso que deve enfrentar o Santos, com um contra-ataque muito veloz. A obrigação, querendo ou não, de vitória, acaba sendo mais do Corinthians. Como vai ter essa maturidade para ter a posse da bola, pressionar, enfrentando a dificuldade e um ataque muito rápido do Santos? É um jogo diferente, o clássico, né? A grandeza das equipes, o histórico, a tradição, não permite ao Santos jogar para se defender e nunca foi essa a característica do Santos, né? O DNA do Santos é exatamente o contrário, sempre foi uma equipe ofensiva. E você pode ser ofensivo com linha de três, como ele fez em alguns dos últimos jogos. Você projeta os alas, você pode ser tão perigoso quanto com outra formação. Então, não acredito que o Santos vá aí no nosso estádio para se defender. Eu acho que o Santos vai jogar porque sempre jogou e acredito num grande jogo entre as duas equipes mais uma vez. Obrigada, Mano, a todos que nos acompanharam. Boa noite, até a próxima. Pô, gostei. Essa foi rápida. Tchau, tchau.